Boa tarde, pessoas. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Bom, essa introdução me cansa um pouco, mas eu faço sempre. Vídeo de agora, OCP, vai ser uma oficina de criação de personagens, com o seguinte tema. Instrumento cultural. O que é um instrumento cultural? Tá pensando nisso agora há pouco, na verdade. Faz bem pouco tempo mesmo, tipo. Eu faço esses vídeos, às vezes, que eu penso as coisas aleatórias, assim, 5 minutos antes, e aí eu começo a formular conforme eu falo, pra fazer uma OCP. E indivíduos como instrumento cultural, pessoas como instrumento cultural. O que eu quero dizer com isso? Sabe, quando a gente adquire uma função social, uma espécie de localização no tecido das relações? Uma localização, sim, identificada. Uma localização solidificada, entre aspas, mas referenciada. Você está localizado, você está pertencendo a uma estrutura de relações. E eu estou falando aqui de relações sociais. Relações entre semelhantes com os nossos colegas, com as pessoas ao redor. O que é um instrumento cultural e o indivíduo como instrumento cultural? Sabe, esse é um conflito meu, pessoal, em relação ao conhecimento, principalmente em relação ao conhecimento... Eu utilizaria não a palavra, não é negativa, não é pejorativa, mas ele é um instrumento. Ele é um conhecimento de entretenimento. Mas ele tem um papel e ele é um instrumento social. O que é um conhecimento de entretenimento? Quer ver o que é um conhecimento de entretenimento? Você tem 80 anos de vida, chutando. Faz uma elaboração, uma imagem, que você tem 80 anos de vida. Dentro desses 80 anos de vida, você vai utilizar esses 80 anos para adquirir, por exemplo, cultura literária clássica. Você vai ler os melhores escritores do mundo, os considerados melhores escritores, as referências, os grandiosos, os clássicos, enfim, sem ter a ideia. E a pergunta que eu me faço é para quê? Uma pessoa já leu 80 anos. O que acontece quando uma pessoa já leu 80 livros, 80 livros não tem 80 anos, e lê os clássicos? Ela se torna um instrumento social. Um indivíduo como um instrumento social. Ele tem um valor arraigado em relação à cultura. É um instrumento cultural. O indivíduo como um instrumento cultural. Ele se torna um instrumento cultural. Ele é aquele que propaga o valor do instrumento cultural. Ele é aquele que dá e garante e faz a manutenção do valor desses clássicos. Se ninguém lê e se ninguém der valor, se você tiver uma ilha, que é um paiseco, isolado do mundo, que não conhece os clássicos da literatura, eles não estão nem aí. vivem 80 anos sem ler nada. E eles são menores e inferiores à cultura dos clássicos da literatura? Não. Eles são diversificados. São uma cultura paralela. Como a nossa cultura é praticamente globalizada, tem uma tradição de transmissão meio não universal, mas com tendências ao universalismo, da transmissão cultural, a gente tem uma cultura humana em ampla escala. Então, todo mundo pensa em clássicos da literatura. Eu não estou falando em clássicos da literatura como um ponto de fuga de exemplo, uma ilustração. Mas você pode pensar nos clássicos da filosofia. Você pode pensar nas músicas, nas bandas adequadas. Você pode pensar nas óperas, nas produções musicais, nos teatros, na coisa grega, na pegada, comédia, tragédia grega. Ou em Shakespeare. Ou em poesia, os grandes poetas. Ou os grandes pensadores de uma área específica. Os grandes químicos, os grandes matemáticos, os grandes sei lá o quê. De um modo ou de outro, a sociedade e o indivíduo, conforme ele vai aderindo à sua estrutura cultural, ele se torna um indivíduo, um instrumento cultural. Um indivíduo de transmissão instrumental e uma instrumentalização a partir da sua individualidade da cultura que ele adquiriu. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Bem, você se relaciona com os semelhantes. Eu tinha dito isso. E os semelhantes, eles têm um culto ao modo de vida, ao modo de valorizar, ao modo de pensar, ao modo de se aculturar. Então, quando você tem uma cultura que é considerada adequada, e você adquire esse parâmetro de valor, você adquire a defesa desse parâmetro de valor. Se você é um acadêmico que curte os clássicos da literatura, você fala que os clássicos da literatura são os clássicos da literatura. Isso é uma bolha. Isso é uma bolha. Não estou dizendo que a qualidade dos clássicos são ruins. Eu estou dizendo que isso é uma bolha. Sabe o que acontece quando eu sou um membro entre amigos, entre pessoas que leem diversas variações de filosofia? Eu pergunto, para quê? O que eu vou ler? Por que você tem que ser acadêmico? Vai estudar o autor e desmiuçar a filosofia dele. Para quê? Para você ser um indivíduo instrumental da cultura. A sua função é ganhar uma identidade através das relações interpessoais entre os seus semelhantes, dentro da bolha, para que você seja parte de uma espécie de padre, que a gente chama de sacerdote, um sacerdote do esclarecimento, que transmita o valor cultural para a próxima geração. Você é meio e fim da condução cultural. Qualquer cultura que seja. Eu não estou estabelecendo qualidade positiva ou negativa nesse vídeo. Estou dizendo que você é isso. Você é como se fosse um fio de cobre transmitindo os elétrons para um receptor. Um receptor é a próxima geração. Simples assim. Mas qual a moral da história que eu quero debater aqui? O que eu quero debater aqui é que sim, tem inúmeras utilizações da cultura. Por exemplo, se você estuda matemática, química e física, você consegue fazer certas ferramentas, certos instrumentos, você consegue fazer certas tecnologias, dominar certas técnicas, se capacitar para criar certos produtos que podem dar vazão a certas consequências legais no meio ambiente. Como, por exemplo, o avião. Como, por exemplo, o computador. Como, por exemplo, tecido, roupa. Então, isso tudo é instrumento individual ou indivíduo instrumentalizado culturalizado ou indivíduo instrumental cultural. O ser humano, como indivíduo e como coletividade na soma dos indivíduos, é uma ferramenta cultural. É uma ferramenta de tecido social. É ter que levar isso em conta. Todo mundo, eu, você, é uma ferramenta. Se você gosta de rock, se você gosta de coisas que não são necessariamente que você tem que fazer faculdade para gostar. Você pode gostar de dançar. Pagode, dançar samba, dançar uma dança tradicional que você conhece da sua escola, não sei, do seu bairro. ou qualquer coisa do gênero. Isso transmite-se como uma espécie de culto, de felicidade, de desejo, de manutenção e de propagação de uma linguagem, de uma linguagem cultural. A linguagem cultural é a sua expressão através da dança, através dos seus ritos de comportamento na realidade. Que, no caso, aqui estou me referindo à dança, aqui não precisa de faculdade. Embora você possa ser um dançarino profissional. Pode ser um dançarino profissional também. Aí é outro esquema. Mas de um modo ou de outro. Para ilustrar. Por exemplo, a transmissão instrumental de indivíduos que propagam a cultura, que eles são indivíduos propagativos, é assim, é bolha. É bolha porque é o seguinte, se você não falar a mesma língua, se você não ler os mesmos autores, se você não conseguir debater o mesmo debate, você não faz par do mesmo grupo. Simples assim. Então a pegada é, você que está em um debate de filosofia oriental, você não pode ser filósofo crítico através de si mesmo. Você tem que conhecer a leitura, você tem que conhecer os autores, os conceitos, as interpretações. Você tem que ler a mesma coisa, você tem que coexistir com a mesma atmosfera, tem que respirar o mesmo ar. ou seja, ser a mesma bolha. E é que é problemático, porque, não que não inove, mas, quer queira quer, não, isso é uma coisa minha, é uma coisa pessoal minha. Eu penso, eu tenho 80 anos de vida, voltando ao início do vídeo, eu tenho tempo limitado, porque eu vou morrer. Para que diabos eu vou ficar enfiando na minha cabeça, goela abaixo, autores clássicos que eu não preciso ler eles para pensar como eles. Não que eu esteja, eu tenho o mesmo pensamento, as mesmas reflexões, ou, por exemplo, eu não li do Stoyevski ou outros grandes clássicos. Eu tenho que ler? Não! Entendeu? Se eu tiver que debater com alguém que leu, sem ler, aí eu não vou debater, porque o cara vai contar para mim o livro. Aí, ou seja, eu não estou fazendo par do grupo. Então, para mim fazer par de um grupo, eu tenho que ter acesso a um produto semelhante, a uma atmosfera coletiva, respirar o mesmo ar. Então, essa pegada, se você quiser participar da sociedade, se você quiser ser um membro do tecido social, você vai ter que ter um grupo, vai ter que ter um diálogo, vai ter que ter um nicho que te aquece, que você aquece, que te fortalece, e o qual você fortalece, que tem uma cultura. E todo mundo é instrumento dentro dessa cultura, todo mundo é ferramenta, todo mundo fortalece e literalmente propaga e recicla, e ao mesmo tempo ressignifica a cultura o tempo inteiro. Quando é mais nicho, é cultura de nicho. Aí criei hierarquia cultural, tipo a música clássica é melhor que funk. Sei lá quem enfia essa ideia na cabeça de quem. Ou filosofia é de um Nietzsche é melhor que a filosofia de, sei lá, Fernando Pessoa. Porque Fernando Pessoa é um poeta, não um filósofo teoricamente. Então tem todas segmentações conceituais de entendimento e racionalização do meio, que é a racionalização do mundo, que define a verdade e a realidade. Mas isso é uma crença, é uma fé, é uma defesa de uma bolha ou de uma tendência cultural, porque você é um instrumento e precisa lapidar a sua própria cultura, porque você está inserido dentro desse grupo, você defende o grupo, você defende a cultura. Enfim, moral da história. Não pulando muitas etapas, mas pulando algumas. Você é aquela pessoa que, para você interagir com a diversidade, você não pode ser diverso. Você precisa ser bolha. Porque a diversidade é uma diversidade que fala a mesma língua. Para você interagir com a diversidade, por exemplo, no Brasil, você tem que falar português. Você não pode interagir com a diversidade falando alemão dentro do Brasil, porque as pessoas não entendem. Para você interagir com a diversidade dentro de um grupo de filosofia, você tem que pensar filosofias ou entender os conceitos, entender a história, o panorama, o debate, porque senão você não consegue penetrar, ser aceito dentro da bolha, da diversidade limítrofe ali. Ou seja, da igualdade do grupo. No fundo, a igualdade do grupo. isso me deixa irritado porque as pessoas sempre estão não é culpa delas, mas elas sempre estão fomentando que você fale a mesma língua que elas. Que você tenha a mesma moral, que você tenha os mesmos valores, indiretamente, nem é consciente muitas vezes. Tipo, se você fala português, você quer que a outra pessoa fale igual a você para que você se comunique. Se você está no campo da filosofia, você quer que a pessoa leia esse filósofo, comente desse jeito, entenda desse jeito, pense desse jeito para que você se comunique. Se é na medicina, é a mesma coisa. Se é na história, na geografia, é a mesma coisa. Quando as áreas intercalam, que tem conexão entre áreas, tem uma espécie de ponte construída. Agora, e se você quiser debater filosofia na China sem ler nada na China, sem ler nenhum filósofo chinês, como é que você debate? A pessoa vai aceitar você falar de senso comum ou apenas de maneira crítica, exercendo a sua autoridade individual de diversidade, de entendimento, através de um discurso que não está na posse da mesma atmosfera, que não está respirando o mesmo ar, mas que está tentando debater com o seu próprio conceito, com a sua própria linguagem individual, o ambiente, está adentrando o ambiente, adentrando o grupo, sem fazer parte do grupo. Entendeu? Ou a pessoa protege, tipo, ah não, você tem que estudar, ou deixa eu explicar para você como é que funciona aqui, ou a pessoa aceita, ou talvez fique no meio termo ela entre negação, às vezes ela aceita, mas de um modo ou de outro não tem uma espécie de mudança de ângulo do entendimento. Por quê? Porque ela já está lapidada como um instrumento de propagação cultural como indivíduo e como defesa do grupo, no caso desse grupo específico, filosofia chinesa, estudiose da filosofia chinesa. Estou usando isso de exemplo ilustrativo, não estou dizendo que tenha que ser isso, estou falando que pode ser qualquer outro grupo de qualquer outra filosofia. ou seja, você tende a querer ser professor dos novos membros para que eles sejam aceitos dentro do grupo e eles falem a linguagem para que eles debatam dentro da atmosfera coletiva. Eu acho isso bullshit, sendo bem sincero. Por quê? Porque é propagação de fé, é religião, é religião de nicho de controle de grupo, é religião de identidade tribal, no sentido tribal mesmo. O que eu quero dizer no fundo é eu não preciso saber cultura da China, eu não preciso saber filósofo chinês, eu não preciso saber filósofo nenhum. Eu não preciso ler Nietzsche, eu não preciso ler Heidegger, eu não preciso ler Hegel, eu não preciso ler nada. Se eu quiser debater isso com você e você não me deixar debater, quer dizer que você tem um preconceito epistêmico. Os dois pés no peito. Você tem um preconceito epistêmico, você não consegue interagir com o diverso, você não consegue fazer pontes com os outros. Aí eu pego para conversar com a minha mãe, que nunca leu um filósofo na vida. Eu consigo conversar com ela, eu explico conceitos filosóficos para ela de maneira de senso comum, linguagens convencionais. Ou seja, eu abaixo para olhar nos olhos. Se a pessoa não abaixa para olhar nos olhos e ter um debate convencional com qualquer diversidade, quer dizer que ela está protegendo um grupo, que ela está protegendo uma bolha, que ela está protegendo uma cultura, que ela é um instrumento de propagação cultural. Entendeu? um indivíduo como instrumento de propagação cultural. Esse é o título do vídeo. Um indivíduo como instrumento de propagação cultural. E cria limites, fronteiras. Cria tabus, recompensas e atritos. O ponto que eu quero chegar é eu acabei me formando e tenho uma certa tendência a conseguir sincronizar com pensamentos complexos. Mas eu não preciso ler nenhum pensamento complexo para entender um pensamento complexo porque eu sei pensar de maneira complexa. Ou seja, eu não preciso ler os clássicos, eu não preciso ler a literatura. Para mim, só o pensamento, a estrutura metodológica de crítica já funciona e é o suficiente. E eu posso utilizar essa crítica onde eu quiser. Em animes, aqui, em debates psicológicos, em debates filosóficos, eu não tenho autoridade nenhuma. O ponto é, se existe autoridade, se existe hierarquia, existe segregação. e existe preconceito. Não importa qual bolha você esteja defendendo. Não importa qual metodologia você esteja defendendo. Não importa se você é acadêmico, não importa se você é uma cultura popular, não importa se você é um direitista, um capitalista, um economista, se você é um proprietário de propriedades diversas, de terra, de maquinário, se você é, de fato, um capitalista dono do capital. Não importa se você é um pobre, não interessa. Se você estiver defendendo uma perspectiva sem incluir a diversidade, sem olhar no olho, sem interagir de maneira cooperativa e sem competição e sem nenhum tipo de controle, mas sim cooperando e coexistindo, se você tiver olho no olho, tem ponte. Se não tiver, não tem ponte. Se tem hierarquia, tem controle, tem submissão. Tem tendência a esvaziamento do outro para que o outro seja um igual e que o outro perca a sua alteridade para que a alteridade dele se transforme na identidade do grupo, para que ele fortaleça o grupo, para que ele fortaleça a religião, para que ele fortaleça o discurso. Isso é o que acontece em toda faculdade, em todo curso de faculdade. Isso é natural da cultura humana. Isso é natural da cultura humana. Não estou dizendo que isso é negativo nem positivo, estou dizendo que isso é natural da cultura humana. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu não preciso estudar nenhum filósofo, eu posso debater olho no olho com você sem menosprezar você usando só os conceitos críticos mínimos que eu desenvolvi, a técnica mínima que eu aprendi na interação cultural, porque eu estou interagindo culturalmente com as pessoas. Só isso que eu queria falar. Agora, as pessoas conseguem fazer isso e abandonar a hierarquia? Esse é o ponto. Tem abandono de hierarquia? Eu posso falar na minha linguagem dentro de grupos? De grupos de chinês, de grupos de... Sem ter lido nenhum filósofo chinês? Você é aceito para falar de um filósofo chinês sem ler o filósofo chinês? Você é aceito para falar de rap ou da cultura popular ou da cultura erudita sem conhecer a cultura erudita? Não. Por quê? Porque você não sabe do que você está falando. Ou seja, preconceito na raiz das relações interpessoais humanas. Preconceito natural que nasce de acordo com a própria identificação, com a própria criação da cultura humana. Isso é delicado, isso é um pé no saco, isso me irrita, porque eu não quero ficar, sendo bem sincero, eu tenho 80 anos de vida, eu não quero ler esses livros. Eu não quero estudar esses filósofos. Eu não quero ler esses clássicos, eu não quero ouvir essas músicas, eu quero interagir com pessoas olhando no olho. Mas eu não posso, eu tenho outras vibes culturais que eu acho mais divertidas de ouvir, de ver, de pensar, de raciocinar, de apreciar. se elas são práticas para a minha interação na sociedade que, por exemplo, vão me ajudar a criar tecnologias, técnicas, avanço cultural no sentido de domínio do meu ambiente para uma dignidade maior, para a propagação da vida no sentido de mais longevidade, para a harmonização das relações, dos tratos com as outras pessoas das mais diversas. Esse é o ponto. Como indivíduo, eu estou tentando ser esse tipo de pessoa. sem precisar ler nenhum tipo de manual ético, moral de como ser uma boa pessoa porque isso é excludente, porque isso é bolha e porque isso ensina só uma perspectiva. Se você abandonar todas as perspectivas e aceitar todas as perspectivas, você tem a perspectiva adequada para você interagir com a diversidade e você criar pontes. Então, não, eu não quero estudar nenhum filósofo para aprender a moral deles. não, eu não quero ver nenhum pensador para aprender o grande glamour da cultura ou o grande glamour da música clássica ou o grande glamour sei lá do que porque esse valor ele é circunstancial, ele é antropocêntrico, ele é de bolha, ele é hierárquico, ele é excludente, ele é, enfim, ele é episteme e preconceito indireto, sutil através da da fronteira que ele cria, através da sua retrodefesa, retroalimentação, necessidade de estruturação de identidade. Todo conhecimento de bolha tem uma necessidade de identidade. Se ele tem uma necessidade de identidade, ele tem algo a defender. Se ele tem algo a defender, ele tem algo a atacar. Porque ele tem que atacar aquilo que tenta esvaziá-lo, aquilo que tenta criticá-lo, aquilo que tenta tirar o significado dele. E é isso que acontece em todo mundo que vai fazer faculdade. É isso que acontece em todo mundo que não vai fazer faculdade, que é uma pessoa normal. É isso que acontece nas relações humanas, em tese e na prática. Isso é extremamente irritante. E eu não vou ler nenhum dos clássicos, provavelmente, se der na teia eu ler, não porque eu tenha preconceito com eles, é simplesmente porque tem outras coisas que eu quero fazer. Talvez eu leia algum filósofo aqui, uma filósofa, porque eu vou ler Kant, porque eu vou ler Hegel, eles pensaram coisas legais, e eles pensaram, mas faz sentido eu viver 80 anos e ler os caras? Ou eu posso me divertir com um filme, com uma série, com um anime, tendo a metodologia crítica, a metodologia de pensamento, a metodologia psicológica adequada para respeitar a diferença. Mas eu não preciso adentrar a bolha, a menos que eu queira adentrar a bolha. Ou seja, o livro é chato pra caralho, pra que eu vou ler Kant? Não estou dizendo que é negativo nem positivo, enfim, criticando quem faz. O ponto é, eu não quero fazer a parte da bolha, mas eu quero ser aceito como um indivíduo normal, como alguém que dê pra conversar, mesmo que não esteja dentro do mesmo idioma, que só fale português, mas não fale outros idiomas restritivos, de entretenimento, de vida cultural, de vida social, que definem a sua identidade social, seu papel social, e aquilo que você se entende no mundo, aquilo que você significa, se é no mundo. é como você vê a si mesmo no mundo, pela interação com os pares, e os pares tendem a ter uma, um unisono, uma, uma, é, uma, não, o contrário, homogeneidade, o contrário de heterogeneidade, uma homogeneidade, entre os semelhantes, que é a coisa mais normal do mundo, e quando você tem homogeneidade entre os semelhantes, você tem fronteira. E é isso. A ciência é um pouco mais maleável, porque a ciência, ela tem essa pegada de ser refutável, né, em geral. Agora, a moral, ou o apego a, as aparências, ou ao culto cultural, qualquer área que for, não é tão maleável assim. Então, você acaba sem querer ofendendo o outro, por você não falar a mesma língua que o outro. Mesmo falando português, eu estou falando falar a mesma língua no sentido de falar filosofês, falar medicinês, falar direito, é, direita, não, é, juridiquês, falar, sei lá, se você é um ambientalista, um agrônomo, um agronomês, ou se você é um, um, um periférico, uma cultura popular, um populês. Não que o populês seja excludente, ele normalmente tem uma baixa autoestima, é diferente, é diferente mesmo. Mas, enfim, só para vocês entenderem a vibe do negócio. Isso aqui não é uma crítica a ninguém, isso aqui é uma, é uma, é um desabafo. É um desabafo por quê? Porque eu não quero, não que eu, não seja uma perda de tempo, mas eu não quero adquirir esse tipo de material, porque eu falei, eu tenho 80 anos de vida, por que eu vou ficar lendo coisa que eu acho chato? Coisa que é, é simplesmente cultura, ou é simplesmente imaginação, é simplesmente produção antropocêntrica para explicar coisas que eu não estou nem aí se explicam ou não, porque, tanto faz, Kant explica uma coisa, o cara da China explica outra, o cara do Japão explica outra, o africano explica outra, ou, sei lá, africano não no sentido continental, mas no sentido de país, ele pega uma África do Sul, pega uma Nigéria, aí um aborígeno explica uma coisa, um brasileiro explica outra, não tem explicação melhor ou pior, um acredita num deus, outro acredita em outro deus, outro acredita em uma verdade, outro acredita em outra verdade, outro defende uma moral, outro defende outra moral, e é isso, isso é a diversidade da espécie, isso é a humanidade, e isso é a pluralidade do caos, que é a cultura humana, e eu não quero me vincular nenhuma, sendo sincero, eu quero ter ponte com todas elas, eu quero aceitar todo mundo, eu sou holista, é a palavra que significa que você não quer defender partes, quer defender a complexidade do todo, mas ao mesmo tempo, não é um preconceito que eu não queira adquirir essas coisas, é que simplesmente, eu quero conversar com você, sem precisar adquirir isso, entendeu? Conversar com as pessoas, sem ter que estar na mesma bolha, e eu quero que as pessoas entendam as minhas elaborações, sem ter que estar na minha bolha, você não tem que estar nessa apiração, de não querer gastar seus 80 anos de vida, aprendendo os 100 livros clássicos, da filosofia ou da literatura, por que não? Eu posso ver mangá, eu posso ouvir uma música aqui, uma música ali, eu vou ver um anime aqui, eu vou ver um filme ali, e tá tudo bem. Eu tenho uma função da sociedade, que é ser uma engrenagem, que é trabalhar, apesar de papel do qual eu fui formado, então eu tenho que cumprir metas, para mim ser aceito como engrenagem, para mim polir a nova geração, porque é assim que a estrutura sistemática da sociedade funciona. Então, eu conseguindo cumprir as minhas quests, as minhas responsabilidades, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso cumprir as minhas responsabilidades, para ter um trabalho, para ter uma vida, para ter sobrevivência, para poder comer, porque é assim que o mundo funciona, atualmente. Pode funcionar de outro jeito, mas é assim que funciona atualmente. Então, não, eu não quero moral, não que eu seja amoral, ou imoral, eu simplesmente não quero nada fixo, nada sólido. e isso tudo aqui, para dizer o quanto me frustra, não ser aceito por ninguém que tem defesa de território, fronteira e grupo, porque eu não estou debatendo dentro do grupo, dentro da fronteira. Você não fez pós-graduação, grande posta, que eu não fui fazer pós-graduação, e daí? Você acha que o seu inferior era você, porque você fez? Não, eu consigo debater sem ler o filósofo, de maneira funcional, crítica, madura, crítica, respeitosa, profunda, sem ler. Você me dá o conceito, vamos debater o significado do conceito, vamos debater a profundidade disso, histórica, contextual, existencial, funcional, dentro da amplitude, me dá um nome, me explica o nome, eu absorvo, eu explico o meu ponto de vista, vamos conversar em pontes, sem hierarquia, em pontes, entendeu? Sem que você seja professor e eu sem, sem eu ser professor, sendo iguais, olhando no olho na mesma altura. sem hierarquia. Essa é a pegada. Aí você tem um título, grande bosta. Aí você tem um status, grande merda, eu tenho um status, grande merda, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que a minha mãe, que a pessoa é o Canal Roberto, que a pessoa que nem nasceu, que a pessoa que vai nascer. É essa a ideia, entendeu? Essa a ideia. Exatamente essa a ideia. Não interessa se eu vi mil animes, se eu não vi nenhum, se eu vi, se eu li a filosofia inteira, se eu sou historiador, se eu não sou, se a sociedade é injusta ou se não é, vamos debater, vamos coexistir, vamos trocar informação, vamos trocar alimento, vamos ser legais uns com os outros, se você está com freio, eu te dou um cobertor, se você está com forma de te dou alimento, essas coisas. É assim que tem que ser a sociedade, simples assim, o resto é tudo, tudo é picuinha elaborada no tecido social de competição, de controle, de violência arraigada na nossa existência como indivíduo, por causa de tudo isso que a gente defende, seja moralidade, seja cultura, seja intelecto, seja o que for. E é isso que eu queria falar, e eu já dei o 30 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui, acho que já está bom, mas a ideia é essa, é a instrumentalização cultural do indivíduo como, eu não lembro o título, depois que eu ouvi o vídeo de novo, eu pego de novo, mas está ali no, vocês podem ler de novo, que é esse título que vocês estão lendo, que eu falei lá atrás. Mas é isso aí pessoas, obrigado por me ouvirem, até um próximo atrito com vocês, ou com alguém, porque eu vou entender vocês, vou respeitar vocês, mesmo que vocês achem que eu tenha que ser outra pessoa, para que vocês me respeitem. Porque é assim que funciona o mundo, se você não tem a mesma cor de pele, ou a mesma cor mental, a mesma cor moral, você sofre segregação, dos mais diversos graus. E é isso. Falou pessoal, até mais, até breve.